A gente vai cantar Tamanhas, é a parceria do Sérgio Ricard com o Manuel Gandra, um compositor lá da cidade de Formiga. Música Que sabia tudo e não sabia Pois a dor que causa a poesia É a que dá vida nova à pessoa Música Logo quando nasce cada rima Assim que outra estrofe aparece É como um parto Que nunca termina É loucura louca que alucina Há um calor que jamais Se arrefece Todo verso vem de gestação Forjando lutas, sonhos e façanhas É o sangue que habita o coração É o ar que se filtra no pulmão É o que põe pelo avesso As entranhas Não há Poesias, poesias, tacanhas Só tamanhas Todo verso vem de gestação Forjando lutas Corjando lutas, sonhos e façanhas É o sangue que habita o coração É o ar É o ar que se filtra no pulmão É o que põe pelo avesso As entranhas As entranhas Não há Poesias, tacanhas Só tamanhas Não há Não há Poesias, tacanhas Só tamanhas Só tamanhas Só tamanhas Só tamanhas O que dá Não há Resentação Obrigado.